CAPÍTULO DE QUARTA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO Ela diz que ele construirá sua casa, aonde ela indicar. Miguel diz a Simone Otávio que agora ele está com vontade de viver. Ele quer trabalhar e lutar, garantir um futuro para seu filho. Simone diz que o ajudará. Miguel responde que ela é a melhor mulher do mundo, diferente de outras que destrói com ódio. Mari Cruz diz a Juanita que organizará uma festa para Lupita e convidará todas as pessoas que Lúcia chamou quando a ridicularizou perante a sociedade. Lina diz a Sete que quer viver com ela em sua nova casa. Mari Cruz comenta com José Antônio sobre seus planos para a festa de Lupita, mas o ignorante a incentiva a não fazê-la para evitar problemas no local. Nazário conversa com Amador sobre quanto o dinheiro irá pedir e diz que o que mais ora raiva é que Miguel está vivendo como se nada tivesse acontecido. Simone pede a Otávio que eleve aonde fica as cabanas do Realengo. Mari Cruz diz a José Antônio que ele ficou muito ambicioso. Mari Cruz chega procurando por Otávio e repara que é reforçar a segurança da fazenda de Simone e diz consigo que se ela não pode vê-lo ali, ela vai procurá-lo em outro lugar. Otávio encontra Mari Cruz aonde estão construindo as casas para o pessoal do Realengo. Ela diz que precisa falar com ele. Natasha aparece para atrapalhar. Mari Cruz diz que ela não perdeu nada ali e manda ela embora. Otávio quer ir. Eles jogam piadas uns para os outros. Simone diz a Miguel que estará alerta quando Mari Cruz precisar de dinheiro, pois assim ela comprará a fazenda para os narvais. Mari Cruz convida Otávio para a festa de Lupita. Otávio se nega aí. Amador diz a Simone que Nazário pode salvar Miguel da cadeia por uma alta quantia em dinheiro. Simone pensa em pagar e assim conquistar mais um motivo para ter admiração de Otávio. O advogado diz a Otávio que Miguel não deve ser visto e que deverá se apresentar somente quando ele ordenar, dizendo que foi a sua própria vontade. Simone conta a Otávio que disse a Amador. José Antônio diz a Esther que viverão muito confortavelmente às custas de Mari Cruz. Otávio pede a Simone que não diga nada a Miguel. José Antônio diz a Esther que Mari Cruz é tonta por entregar parte de suas terras. Esther responde que ele quer progredir só para agradar Mari Cruz. Miguel diz a Otávio que fará o que for preciso para dar uma vida digna a Miguelzinho. Mari Cruz reclama com José Antônio por ele não seguir suas ordens e fala que caso ele não obedeça, o mandará para a fazenda de Simone. Ofélia se surpreende ao ver semelhança de Nazário com Eusébio. Ele diz que é porque eles eram gêmeos. Otávio diz a Nazário que sua declaração a favor de Miguel terá que ser feita por escrito em um cartório com testemunhas. Em troca, ele terá o dinheiro que pede. Tchau, tchau. 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 Tchau.